Música O TV Esporte está de volta agora para falar de Copa do Brasil. O Flamengo e o Cruzeiro disputaram o primeiro jogo na final do Maracanã. O resultado foi um empate de 1 a 1, deixando a decisão ainda mais acirrada. Será que a gente vai ter um reprise aí de 2003? Olha, eu acho bem capaz, porque em Minas Gerais a vantagem é do Cruzeiro. E o interessante também é que todas as vezes que eles foram campeões na Copa do Brasil, eles empataram no jogo de ida. Então a vantagem está com eles. Exatamente, esse jogo aí que foi 1 a 1, está tudo igual por enquanto. O Flamengo que vem com grandes problemas com os goleiros. Thiago entrou substituindo o goleiro Muralha e aí acabou falhando. Então o Flamengo está precisando aí melhorar essa questão dos goleiros. Eu acho que essa é a principal fragilidade do time do Flamengo. E por isso que se eu fosse apostar, eu apostaria no Cruzeiro. Porque eles têm mais estabilidade na meta, né? O Flamengo aí está nessa encruzilhada de Thiago, de Muralha. Muralha que vem numa péssima fase. Thiago que tem apenas 21 anos, é um goleiro muito jovem. E Diego Alves que não pode ser inscrito na Copa do Brasil, né? Então fica aí essa decisão. Bom, se for nos pênaltis então, aí... É, está difícil. E outra coisa, o Flamengo foi um gol impedido, né? Então aí poderia ter saído com a derrota, o árbitro aceitou lá o gol. O Lucas Paquetá, né? Que estava bem à frente do lance. Era nítido, mas tudo bem. E aí vão para BH, aí tudo igual. Tudo igual mais ou menos, porque como o Letícia falou, o Cruzeiro tem um pouco de vantagem por estar jogando em casa, né? Mas aí a gente vai ver, né? O próximo jogo é dia 27. E aí a gente vai ver quem... A gente vai conhecer o campeão da Copa do Brasil. Mas e as apostas? Eu aposto no Cruzeiro. Eu aposto no Cruzeiro. E eu vou de Cruzeiro também, então, né? Agora de Copa do Brasil, a gente segue para a seleção brasileira, porque na 16ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil empatou em 1x1 com a Colômbia e continua líder das eliminatórias sul-americanas. Quem está com a situação complicada é a Argentina, que empatou com a Venezuela e está fora da zona de classificação. Com o empate, o Brasil já não pode mais ultrapassar aquele recorde da Argentina, né? Pois é, mas ele pode igualar, né? Ele pode chegar aos 43 pontos que pertence à Argentina. O Brasil é nesse jogo, né? Um jogo muito igual, assim, as seleções estavam jogando muito igual. Muito mais na defesa do que no ataque, né? Isso, a Colômbia veio de um jeito diferente, né, Ju? Exatamente, a Colômbia veio de um jeito diferente que a gente viu na Copa 2014, aquele jeito mais agressivo, né, de jogar, mas até violento às vezes, porque se vocês não lembram, mas lembram... Aquele nosso do Neymar, a gente, ninguém esquece. Exatamente, o Neymar saiu da Copa, foi no jogo da Colômbia, né? Então, assim, eles vieram mais tranquilos, o jogo foi muito igual, a Colômbia que está em segundo lugar. Foi um ponto importantíssimo para eles, né? Sim, com certeza. Porque ali, abaixo do Brasil, está para qualquer um. Exatamente. Inclusive, a gente entra nessa questão da Argentina, né? Que está numa situação muito difícil. Quinto lugar aí, né? Pois é, no quinto lugar, fora da zona de classificação direta, mas para os argentinos aí, não fiquem tristes, porque a seleção já passou por uma situação parecida em 2009, quando o Maradona ainda era o técnico, gente. Olha só. E conseguiram a classificação direta, né? Exatamente. Então, ainda existe esperança aí. E aí, a Argentina que vem com 24 pontos, a mesma pontuação do Peru, mas a Argentina está com um ataque péssimo, tendo o Messi no time. Cadê o melhor jogador do mundo? E vai ser muito difícil. Na Argentina não aparece, né? Eu vou falar uma coisa aqui, que eu acho que vai ser muito difícil, mas se ganhar o melhor do mundo esse ano, porque, por causa dos jogos dele pela seleção da Argentina, que ele nunca consegue ter essa melhoria. A questão da Argentina realmente é bem complicada, porque no papel eles têm um time ótimo, né? Mas não conseguem fazer nada, nem Copa América, nem Copa do Mundo. O conjunto ali não está funcionando. Mas a gente espera que... Bom, eu não espero, mas que com o São Paulo ali, eles consigam reorganizar isso aí, né? Pois é, e a Argentina que vai jogar o próximo jogo contra o Peru, que é a seleção que ela está lá disputando a vaga da Copa do Mundo, né? Então é ponto a ponto ali. Ela só perde pelos gols pro, né? Que vem aí com um ataque horrível. Então força para a Argentina, porque a gente quer rivalidade mesmo, né? Mas agora a gente vai conferir uma matéria muito bacana, porque a equipe do TV Esporte foi até o interior, Potiguar, para conhecer um projeto de futebol muito interessante. A matéria de Mariana Coutinho. Assista na matéria. Para conhecer os personagens da matéria de hoje, viajamos ao interior Potiguar. A comunidade do Dendê de Baixo faz parte da zona rural do município de Areis e fica a cerca de 50 quilômetros da capital. Uma localidade pouco conhecida e bastante carente. Por aqui, não há muita opção de lazer. O esporte é praticamente a única diversão da criançada. E em meio à vulnerabilidade social, encontra no futebol uma forma de sonhar com dias melhores. Ser jogador profissional. Aí o meu sonho é isso. Não posso perder essa oportunidade. Além de ser jogador de futebol, você tem vontade de ser outra coisa? Não, só jogador de futebol. Porque... Quero ser famoso. Esperança e força de vontade. Essas são as palavras que melhor descrevem o projeto da Escolinha de Futebol do Barcelona. São cerca de 30 crianças que mantêm vivo o sonho de se tornar um jogador profissional. Fanático por futebol desde criança, Edilson Félix da Silva, de 27 anos, trabalha como pedreiro. Mas tem encontro marcado todos os finais de semana. Há dois anos, é ele quem coordena o projeto. A gente tomando conta do time, sempre ficou entre os irmãos. Aí, muito menino, né? Sobrinho, filho, neto. Aí, acompanhando o time, a gente resolveu fazer uma escolinha. Aí começou meio assim devagarzinho, aí depois foi aumentando. E hoje tem uns 30 meninos, 35 meninos. Por que você acha que é importante você manter viva a esperança dessas crianças? Acho assim, vai tirar a mente dele de coisas ruins, né? O esporte também é uma forma de se destacar em alguma coisa, né? Então, a gente pensa nisso. O nome foi inspirado no time oficial da comunidade, o Barcelona, no qual o próprio Edilson joga. Mesmo com poucos recursos, ele deu seguimento ao trabalho iniciado pelo irmão e junto à população tem conseguido manter a escolinha. Esse terreno aqui foi doado pelo menino aqui, que a gente não tinha campo. Aí, ele, um tempo, ele tomou o campo, a gente ficou sem campo, ficou jogando em Urucará, era um pouco distante, aí o prefeito de Areis comprou o terreno, mandou aplanar o terreno. Aí a gente se juntou aqui, o time mesmo, a comunidade, e ficamos arrancando grama aí de dedo do mato, todo canto e plantamos. Demorou mais de ano para a gente inaugurar, porque não tinha irrigação, a gente não tinha condição de colocar, e a grama sempre secando. Aí a gente plantou, regou até na mão mesmo, para não morrer, porque a seca era muito grande. Depois de um ano a gente inaugurou e hoje a gente está com o campo. Gestos simples e que podem mudar vidas. Entre passos ligeiros e sorrisos tímidos, não é difícil perceber a esperança refletida no olhar de cada criança. O projeto também é motivo de ânimo para as mães. Elas enxergam na escolinha uma oportunidade de melhoria de vida para os filhos. Eu acho assim, porque é uma coisa que não existia, e ele acha importante para ele, é tudo assim, porque depois que começou esse projeto, é tudo para a vida dele, entendeu? Então eu acho muito importante, uma coisa que não tinha, né? Aqui. E exemplos não faltam. Do Dendê de Baixo, já saíram jogadores para categorias de base de alguns clubes brasileiros. Wesley Lima é um deles. Recentemente, foi campeão estadual pela categoria sub-17 do ABC. E Dona Cristina não consegue esconder o orgulho do filho. Ele sempre gostou do futebol, né? E o pai dele resolveu levar ele para a escolinha do ABC, aos 13 anos de idade, acho que foi entre 13 e 14 anos de idade. E aí ele está evoluindo, graças a Deus, estamos sub-19 hoje. Ficou muita dificuldade, a gente passou muita dificuldade, mas graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus por tudo. Ai meu Deus, meu coração de mãe chorona, orgulhosa, né? Porque acho que toda mãe quer o melhor para seu filho, independente da situação. Porque também tem, eu vejo muitas crianças daqui que se espelham nele. E eu como mãe fico orgulhosa. Nathanael está no Sub-15 e é outro talento local. Então, eu jogava no Projeto São José e o treinador Rafael me viu e me chamou para participar de lá. Mas essa não é a sorte de todos. Pelo pouco incentivo ao esporte, talentos como esses ficam esquecidos e nem sempre conseguem a visibilidade necessária. A escolinha acaba tendo um papel que vai além do futebol. Ela ensina sobre sonhos e também sobre persistência. É o divertimento que eles têm e a força de vontade, né? E sonhos também, né? Todos têm sonho de crescer no futebol. Aqui essas crianças todas, quando souberam, ficaram muito felizes. Tudo orgulhosa mesmo. Para mim é um privilégio muito grande. Porque tira elas das ruas, tira elas com as coisas boas, com um futuro melhor para elas. Porque o nosso futuro hoje é essas crianças. Porque está aí o mundo cheio de uns que não querem nada e já tem essas crianças, principalmente as crianças do interior. Que é quem mais se envolve em crescer. Porque já vive por aqui, não tem. Qual é o divertimento das crianças hoje? Essa escolinha, né? Quando começou. Porque não tinha essas escolinhas por aqui. Tem muitas crianças que ficou assim. Já tem ele que fundou essas escolinhas aqui. E pronto, é a alegria das crianças e da gente que somos muito bem dentro, né? De ver eles muito felizes e interessados por elas, por jogarem. Que história, né? Muito bom quando a gente consegue ver que algumas pessoas conseguem chegar onde o poder público não consegue chegar. Porque lazer, né? Esporte são premissas básicas, direitos básicos, que muitas vezes não são oferecidos. E nessas limitações estruturais, o Edilson consegue ir lá e oferecer para aqueles meninos, mesmo que pouco, né? Pois é, é muito bonito. A gente pôde acompanhar com Mariana essa matéria. A gente viu de perto o quanto é difícil, né? Trabalhar com esses meninos que sonham tanto em ser um dia jogador profissional e que poucos chegam lá, né? Mas a gente vê a força de vontade e a garra e o desejo desses garotos aí. E se Deus quiser, eles vão chegar, sim. E a bondade do pessoal em ajudar, né? Porque os meninos justamente têm esse sonho por causa desse projeto. A gente está tratando ali com pessoas muito, muito humildes mesmo. E é bom a gente ver que pelo menos um sonho de, assim, elevar a vida deles, eles têm. E eles se ajudam muito, né? De mãos dadas, eles conseguem colocar para frente esse projeto. Exato. Então, muito bem. Quem quiser contribuir com os meninos, ajudar de alguma forma, é só nos procurar nas redes sociais que a gente diz como. Agora vamos de futebol americano que tem se tornado uma modalidade cada vez mais popular aqui no Brasil. E aqui no TVU Esporte, nós vamos acompanhar essa temporada que se iniciou na quinta-feira com o jogo entre o Patriots e o Chiefs. Letícia, conta para a gente como é que foi esse início de temporada. Olha, esse jogo inicial deu o que falar, né? Porque, para quem não sabe, os Patriots são os atuais campeões do Super Bowl. E o Chiefs é um time que não era favorito de jeito nenhum para ganhar esse confronto. E ganhou, assim, pelo dobro de pontos, quase. Tom Brady chegou nos 40 anos, né? A idade bate para todo mundo. Brincadeira, gente. Ele ainda é um ótimo quarterback. Mas jogou um pouquinho mal nesse início de temporada. Mas, assim, a semana 1 da NFL tem dessas coisas, né? Os times ainda não estão muito bem entrosados. Tem aí lesões, né? Que vieram da pré-temporada. Mas eu espero que, com certeza, aí no segmento, o Patriots vai, né? Reagir. E nada está decidido, né? Como você falou, iniciou agora. Assim, os torcedores não podem vibrar muito agora nesse iniciozinho, não. ainda tem muita coisa pela frente, né? E teve uma curiosidade no domingo que teve um veterano que voltou, né, Letícia? Isso. Ele tinha se aposentado em 2015. Ele falou que ia se aposentar e tal. Em 2015, todo mundo achou que ele estava fora que foi o... Marshall Lynch. Isso, me ajuda. O famoso Beast Mode, gente. O Beast Mode. Quem acompanha o futebol americano conhece demais essa figurinha. E aí ele volta esse ano, né, Letícia? Sim, voltou para o Oakland Raiders. Ele jogava no Seattle Seahawks e voltou aí para acompanhar um time do Raiders que está muito forte. Com certeza vai concorrer aí para as playoffs e quem sabe chegar até o título do Super Bowl. Mas eu queria falar, puxar um pouquinho aqui para o meu lado, porque agora, no TV Esporte, a gente vai acompanhar mesmo a temporada da NFL e vamos começar também um quadro nas nossas redes sociais que a gente vai postar na página do Facebook. Então, quem estiver querendo aprender aí um pouquinho do esporte, da liga, acompanha a gente, curte a página no Facebook que vai ter muita coisa legal. E quem já souber também sobre o futebol, ajuda lá a Letícia a fazer no quadro. Exatamente, dá ideias aí para o quadro de Letícia. Vamos então continuar aqui no futebol americano porque não deu, infelizmente, para o Bus Potiguaris nesse final de semana. A equipe de Natal perdeu a disputa contra o Recife, Mariners, por 26 a 6 e não conseguiu a classificação para os playoffs. Dos cinco jogos do Bus, ele perdeu quatro, infelizmente, está desclassificado. Pois é, mas eu queria falar que, olha, eu tenho fé no Bus, sinceramente, porque eu fui no primeiro jogo deles no Arena e no segundo, foi a mudança da água para o vinho. Eu acho que com o tempo eles vão conseguir construir esse time, a gente sabe que a defesa não é muito boa, e nesse último jogo contra o Recife e Mariners teve também a lesão do quarterback, que aí quando ele saiu do jogo o time também caiu bastante de produção. Justamente porque o quarterback é um dos personagens principais aí, né? E acabou ficando sem ataque, né? A defesa já não estava bem e acabou ficando sem um ataque bom e aí a gente viu o resultado aí. Mas eu boto fé nos Bulls, eu acho que para as próximas temporadas eles vão conseguir se organizar melhor e quem sabe até conseguir ir para as playoffs, né? Exatamente, e ver se a gente consegue mais apoio para os meninos, né? Sempre muito bom. E para o futebol americano, por isso vejam o quadro. Então tá aí o Merchan aí da Letícia e agora nós vamos para mais um intervalo, não sai daí que a gente volta já. E aí E aí E aí E aí Tchau.